A Joana teve a sua autoestima abalada pelo racismo que sofreu na vida. Então eu já comecei a me achar que eu era feia. Mas com a ajuda das pessoas certas... É a primeira psicóloga que me atende, negro. Ela vai transformar toda a dor... O que que te traz aqui? Tenho mais vontade de fazer o peito. Em amor próprio. Autoestima lá em cima, hein, moça? Bora lá em cima. Autoestima, estreia, terça, oito e meia da noite. Só no i.